MÚSICA 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 experiência que se trata assim das próximas DLCs. E nos últimos dias eles já incluíram as próximas duas DLCs que saíram em breve, né galera? Entre elas, a DLC 2 e 3.0. Então sim, as duas DLCs já se encontram presentes na base de dados do jogo, apenas esperando o seu dia marcado para poderem ser disponibilizadas. Lembrando, a DLC 2.0 já deve estar fechada, porque irá sair cerca de daqui a duas semanas. No próximo dia 22 de outubro, a DLC 2.0 estará disponível para vocês fazerem o download. Então sim, ela já deve estar fechada e finalizada com todo o seu conteúdo pronto. Mas a DLC 3.0 obviamente irá sim sofrer alterações, apesar de já estar presente na base de dados pronta para ser inserida, irá sim sofrer alterações. Porque não tem como, eles já incluirem agora o conteúdo que será incluído apenas no mês que vem. Como assim no mês que vem? Bom galera, sim, temos uma possível data enquanto a DLC 3.0 sim, já deve estar pintando aí para nós fazermos o download. Lembrando, a DLC gratuita, atualização gratuita, com um conteúdo bem diverso. Principalmente a DLC 2.0 será, né pessoal? Porque sim, tem rumores falando que a DLC 2.0 terá 5 GB, sim, quase 5 GB de conteúdo. Então isso é coisa pra caramba. Então nós podemos esperar muitos conteúdos, né pessoal? Assim, além da atualização de uniformes que já teremos, sim, que a economia já confirmou, faces, elencos, etc. Também devemos sim ter um novo estádio pelo menos, né pessoal? Porque não faria sentido uma DLC tão extensa assim para incluir muitos poucos conteúdos. Então, um estádio, já diria para vocês que é quase certo chegar. E é claro, já falei para vocês no vídeo passado quais entre eles são os favoritos para chegar. É claro que na minha opinião, o principal dele é o estádio do Maracanã, que seguido, devido a condições contratuais, ele teve que ter retirado do lançamento do PES 2021. Mas deve-se já estar retornando já nas próximas DLC. E para ser mais preciso, acho que já na DLC 2.0 já teremos o Maracanã, né galera? É claro, teremos um conteúdo muito amplo, muito extenso. Então, é claro, devemos ter muitas novas faces, um número bem alto de faces, porque, mano, seguindo os padrões dos últimos anos, a DLC 2.0 costuma, assim, ser a melhor do PES. Costuma ser, sim, a DLC mais completa, que inclui mais conteúdos, principalmente, tanto em jogabilidade, novidades, mudanças, melhorias na gameplay, como próprios conteúdos em si, como novas faces, novas titeiras. Então, podemos esperar muitas coisas boas dessa DLC 2.0. Principalmente devido ao fato de que todos os rumores estão se confirmando. Será uma DLC bem extensa, bem completa. Então, seguindo os padrões dos últimos anos, deve, sim, ser uma DLC, quem sabe, uma das melhores desse PES 2021. Então, vamos ficar bem ansiosos, porque sairá já no próximo dia 22, né galera? No próximo dia 22, já devemos, sim, ter essa DLC sendo liberada. Já em relação à DLC 3.0, né galera? A DLC 3.0 que vai sair em breve, provavelmente chega em novembro, né galera? Chega em novembro, no finalzinho de novembro. Na última semana de novembro, deve estar pintando a DLC 3.0, né pessoal? Lembrando que é apenas nessa DLC que os clubes brasileiros costumam ser atualizados. Então, apenas a DLC 3.0, a economia costuma atualizar os times brasileiros com suas devidas transferências e atualizações, né galera? Então, talvez nas 3.0 podemos esperar muitas coisas boas para o campeonato brasileiro, né cara? É claro que novas faces já podem chegar, quem sabe, na 2.0, inclusive, eu acho que pode sim vir, né galera? Eu acho que pode sim vir um número bem bacana de faces para o campeonato brasileiro. Mas em sentido, atualizações nas transferências, os jogadores sendo modificados para suas equipes que atualmente eles estão na vida real, isso acontece apenas na DLC 3.0, né galera? Então teremos que esperar mais um mês, sim, que é claro, se você não atualizou manualmente, se você não incluiu um option file ou patch para poder sim ter as transferências fielmente retratadas. Mas lembrando, como eu sempre falo para vocês, não podemos esperar as transferências mais pontuais, que aconteceram tipo nas últimas semanas e é claro que isso não deve ocorrer, mas algumas transferências, sim, já devem sim estar pendentes já na DLC 3.0, né galera? Então vamos aguardar ansiosamente, porque quem sabe também possamos ter a inclusão dos times que atualmente estão genéricos, que é o Palmeiras e o Grêmio, né galera? Seria muito bacana se isso acontecesse, porque muitas pessoas estão disponibilizadas de poder utilizar essas equipes, principalmente essa galera que joga no Xbox One, né pessoal? Não tem a opção de incluir o option file que possa licenciar essas equipes, então infelizmente estão tendo que jogar com o São Paulo Barra Funda no Grêmio, no caso do Grêmio é o Grêmio mesmo, mas com jogadores completamente genéricos. Isso é uma situação realmente lamentável, deplorável e que se realmente a Konami quiser nos agradar, que incluam esses times já na DLC 3.0, né galera? Então vamos aguardar para ver o que irá acontecer já nas próximas semanas. Lembrando galera, se inscreve aqui no canal se você quer saber tudo o que virá nas próximas atualizações, inclusive na 2.0, porque uma semana antes a Konami já costuma liberar basicamente o que virá nessa próxima atualização, então nós já trazemos vídeos aqui para o canal de informações confirmadas e oficiais, então se inscreve aqui abaixo, eu coloco por aqui, pessoal, não esqueça de deixar o seu like antes de sair do vídeo, até a próxima e falou! E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti